Esse ano foi tão estranho que, enquanto vivíamos a pandemia e suas consequências, piscamos os olhos e quase já é primavera. Mas as eleições também estão logo ali. E com elas, a decisão sobre como será a nossa cidade quando tudo isso passar. Para mim, esse será o momento de decidirmos sobre qual rumo seguir. E a gente sabe, quando a gente percorre sempre os mesmos caminhos, chegamos sempre nos mesmos lugares. Eu não me conformo em viver numa cidade em que a Prefeitura abandona as pessoas e faz com que vivamos numa cidade cada vez mais desigual. A gente não precisa seguir o caminho em que as crianças pequenas não têm vagas na pré-escola. O caminho que tem cheias em algumas regiões e falta d'água em outras. O caminho em que os postos de saúde estão fechados. Não queremos mais viver numa Porto Alegre em que o diálogo não existe, a democracia não floresce, as ruas são sujas e os resíduos não são reciclados. Eu trabalho para viver em uma Porto Alegre em que as pessoas, todas elas, sejam felizes. Em que a Prefeitura seja parceira de cada homem e de cada mulher. Já pensou? E eu quero te convidar para construir comigo e com o Miguel esse momento histórico em que afirmaremos que somos sim a capital da solidariedade, da esperança, cidade das crianças, capital das mulheres, de todos e de todas. Para isso, participa da nossa convenção. É no dia 12, sábado, às 17 horas. Vem com a gente!